Eu acho que eu tenho o direito de viver minha vida Nem eu nem você temos culpa do que aconteceu O adeus pra nós dois no momento é a melhor saída Se o amor tá cada vez mais longe de você e eu Há tempos que eu sinto o perigo rondar nossa cama Que já não somos os mesmos quando a gente ama Por que que a gente já nem liga se está junto ou não Mesmo estando um ao lado do outro sente solidão É que o amor acabou Já não existe segredo Nossa paixão terminou Levando os nossos segredos A gente não teve forças Pra evitar nosso fim Deixamos tudo morrer Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim Jornade de você Jornade de você Eu acho que eu tenho o direito De viver minha vida Nem eu nem você Temos culpa do que aconteceu O adeus pra nós dois No momento é a melhor saída Se o amor tá cada vez mais longe De você e eu Há tempos que eu sinto o brigo Rondar nossa cama Pois já não somos os mesmos Quando a gente ama Por que que a gente já nem liga Se está junto ou não Mesmo estando um ao lado do outro Sente solidão É que o amor acabou Já não existe segredo Nossa paixão terminou Levando os nossos segredos A gente não teve força Pra evitar nosso fim Deixamos tudo morrer Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim Deixamos tudo morrer Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim É que o amor foi Que você não cuidou de mim Eu não cuidei de você Eu não cuidei de você Legenda Adriana Zanotto